Que, por sua vez, resulta em consumo e que gira toda essa economia que existe dentro do futebol e que proporciona um espetáculo. Se eu sou torcedor de um determinado time, eu posso me filiar ao clube, pagar uma mensalidade para o clube e ter alguns benefícios de também ajudar o time a se desenvolver realmente investindo no time para que aquela marca, aquela ideia toda que o time representa possa conseguir o sucesso do que eu acredito. Então, é um recurso também que eu acrescentaria de mencionar nesse board. Passa para um time e esse time tem a possibilidade de articular uma jogada e tentar uma tentativa de gol. Esse processo circular está acontecendo dentro do campo. Então, o time tem, ao entrar em campo, vai ser a missão de vencer o jogo. É vencer o jogo para conquistar aquele resultado ali de cima, que é o resultado do teto campeonato ou do tricampeonato. Então, a missão deles é vencer. E para isso, cada um vai usar de estratégias diferentes. Nessa camada estão os jogadores que entram no campo e os jogadores que entram no campo têm um objetivo. O objetivo deles é vencer e eles vencem tendo um saldo positivo de gols. E com o resultado de toda essa jogada, o propósito de tudo isso que a gente tem dentro do campo do futebol, dentro da partida, é o propósito da disputa. O que está em jogo aqui é o estilo de futebol. São duas tradições, duas escolas, duas concepções sobre o que é futebol e como se joga o futebol. A concepção europeia, a concepção sul-americana. L horizontally New York Futebol焼ur. L knock-up E com a O مص verd Senior New York Fufen communist Messias. São duas escolas que entraram essasuras em poder. Obrigado.